Vivo Vivo Andar por tuas marcas deixadas no chão Quero cumprir tua vontade Sendo a minha verdade E levar tua palavra Aonde eu for Quero realizar os sonhos Que um dia tu sonhou pra mim Senhor Eu quero ir aonde tu queres que eu vá Eu estou disposto a pagar o preço que for Só pra ver tua vontade em mim Eu estou disposto a abrir mão De tudo o que sou só pra ser Aquilo que tu queres que eu seja Quero cumprir tua vontade Sendo a minha verdade E levar tua palavra aonde eu for Quero realizar os sonhos E um dia tu sonha pra mim, Senhor Eu quero ir aonde tu queres que eu vá Eu estou disposto a pagar o preço que for Só pra ver tua vontade em mim Eu estou disposto a abrir mão De tudo o que sou só pra ser Aquilo que tu queres que eu seja Eu estou disposto a pagar o preço que for Só pra ver tua vontade em mim Eu estou disposto a abrir mão De tudo o que sou só pra ser Aquilo que tu queres que eu seja Queres que eu seja Queres que eu seja Eu estou disposto a pagar o preço que for Eu estou disposto a pagar o preço que for